O relato da tutora da Kiesa, mais um relato super importante de um tutor falando aí pra vocês. A Kiesa sempre foi uma cachorrinha que teve vários problemas de saúde, inclusive ela tomou muito cortipóide, ela era uma cachorra extremamente inchada, enorme. Hoje em dia, depois que ela começou o tratamento com a doutora Júlia, ela diminuiu totalmente, ela desinchou o ouvido dela, chegou no estágio que ela não podia mais sacudir a cabeça, que o pus voava longe. Aí eu entrei em contato com a doutora Júlia e ela me ofereceu o tratamento, né? A laser no feito dela. Já tem anos que ela não toma mais cortipóide, né? Muitos, porque o cortipóide inchou ela e aumentou os problemas na pele dela. Enorme, ela tem uma dermatite tópica. Porque diminuiu a imunidade. É, e esse problema do ouvido, ultimamente, é... Então, o ouvido dela agora é outro. Nossa, depois que começou a fazer o tratamento a laser, o ouvido dela tá perfeito. Quando eu conheci a Kiesa, antes do tratamento, foi indicado por um outro médico veterinário a tomar cortipóide crônico todos os dias. Enfim, doses altas, né? A questão da desonestidade intelectual. Enfim, hoje em dia nós não precisamos receitar para os nossos pacientes altas doses de medicamento e medicamento crônico. Isso normalmente não é mais usado. Nós temos várias técnicas. A tecnologia da medicina. E nós fomos desmamando o cortipóide. Tanto por essa questão da indicação para a articulação, que ela mancava bastante e tudo mais. E também já para uma questão de dermatite crônica dela. Mas cortipóide não sabe o que tem da Nanancortem. Ou seja, não é tratamento, né? Ela ficou com uma alopécia, várias perdas de pelo, diminuiu a imunidade, ela estava super inchada. Dá uma olhada aí nos malefícios do cortipóide. São inúmeros. Nós fomos desmamando o cortipóide, instituímos a acupuntura, a mocha-bustão, eletroterapia, além para a pele do laser, vermelho e infravermelho, na terapia PDT, fotodinâmica. Hoje a Kiesa está com qualidade de vida, anda muito bem, super saudável e estrutura e satisfeitos. Vejam nos próximos vídeos a Kiesa ir super andando, enfim, com acupuntura, fisioterapia, laser, ela nunca mais deixou de andar. E ainda conseguimos controlar a pele dela, todas as dermatites aí com o laser na técnica PDT. Deem uma olhada então nos outros vídeos. Curte, comenta e compartilha. E vem junto comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!